Fala galera, beleza? Aqui é Marcos do canal do MBD Cutelaria. No vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando aqui a minha amostra para cabos, entendeu? É uma ferramenta muito útil aí para todo mundo que quer iniciar na cutelaria aí ou já iniciou aí e não tem esse equipamento aqui. É um equipamento bem simples de ser feito aí que vai te ajudar muito e vale a pena você confeccionar aí ou mandar alguém fazer para você, beleza? Vou mostrar aqui como é que ele funciona. Aqui são nada mais que canos, uns de maior diâmetro que outros aqui. Vou mostrar aqui a parte de baixo aqui. Isso aqui eu soldei uma chapinha, uma chapinha aqui, num pedaço de cana e travei ele aqui na mesa aqui. A segunda parte aqui é dois canos aqui do mesmo diâmetro que se encaixa aqui dentro. A de baixo serve para fazer esse movimento aqui ó. A pessoa pode ficar sentada aqui na hora de lixar, entendeu? Você pode tanto quanto serve para lixar o cabo quanto quanto a faca. Você pode fazer esse movimento aqui 360 graus, beleza? Quem for fazer aí, você solda, você pode soldar aí uma porquinha com o parafuso e soldar mais uma ferragem que você consegue travar aqui na mão. Não precisa de chave aqui, vai facilitar muito aí. Beleza? Aí a parte de cima aqui, você precisa do cano da mesma largura que essa aqui, do mesmo diâmetro e um de diâmetro menor que vai entrar aqui dentro aqui. Esse aqui serve para travar e destravar a taruga de madeira. Quem tiver condição aí pode comprar um tarugo de silicone também que vai, vai ser melhor ainda. Quem não tiver de madeira vai servir aí tranquilamente. Esse aqui para mim foi só um, um, uma peça de eucalipto que eu cortei no meio aqui e dá para fazer tranquilo. Então eu coloco aqui dentro aqui, vou estar demonstrando aqui como é que eu utilizo. Tem uma faca aqui que tá, que eu tô fazendo ainda. A gente vai proteger a lâmina para não apertar isso aqui direto na lâmina e correr o risco de arranhar aí. Beleza? Depois que eu travei ela aqui, eu vou passar uma fita aqui só para não soltar mesmo, coisa bem básica aí. Aí agora eu vou abrir todos aqui, principalmente esse aqui que tem a madeira. Vou colocar aqui minha faca entre os dois pares de madeira, segurar aqui, deixar bem firme, abrir bem aqui para passar. Aí vou deixar aqui, deixando mais ou menos um a dois centímetros para fora aqui e vou apertar. Sempre aperta mais ou menos no meio aqui da madeira, nunca, né? Divisão entre elas. Você aperta aqui. Pode apertar firme, né? Não quebra não. É muito simples, galera. Depois daqui já está basicamente pronto. Aqui você pode sentar e colocar uma cadeira aqui, uma posição muito mais confortável. Você pode lixar aqui. Se você quer lixar do outro lado, você só gira aqui. girou, você trava onde você quer a posição. Assim que travou, ela não mexe mais. Você pode fazer força que a mesa toda mexe e ela não mexe mais. Aqui você consegue lixar aqui em todas as posições. Isso aqui, esse equipamento aqui é bem simples, como vocês puderam ver, mas que economiza muito tempo. Porque se você for fazer aqui, prendendo o grampo, você vai prender o grampo e ir do lado, lixar com a lixa, virar depois, vai ter que lixar. Você pode amassar a peça aqui ou prender ela, arranhar aqui, entendeu? Então isso aqui faz muita falta aí. É uma ferramenta bem simples aí de confeccionar. Então espero que vocês tenham gostado aí. Curte, deixa o like aí, sem dó. E escreve no canal aí e comenta aí o que vocês querem no próximo vídeo, beleza? Valeu aí, obrigado. E aí